Abrujou, acabou, pra que só deseva o seu amor Eu confiei, entreguei, meu coração a você machucou Noite do meu lado, peguei, imaginando Mas como pude cair nessa farsa de amor? E parabéns pra você que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar esse amor falso E parabéns pra você que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar esse amor falso Abrujou, acabou, pra que só deseva o seu amor Eu confiei, entreguei, meu coração a você machucou Noite do meu lado, peguei, imaginando Mas como pude cair nessa farsa de amor? E parabéns pra você que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar esse amor falso E parabéns pra você que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar esse amor falso E parabéns pra você que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar esse amor falso E parabéns pra você que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar esse amor falso Que minha paixão não é você Relaxa, você tá na minha e eu também te quero Larga de vestir, a nossa casa é sério E me entrega logo o seu coração Já não há dentro de tanta ilusão Eu vou pra aí porque a noite tá fria Se tá sozinha precisa de mim Pra te abraçar, pra te beijar Não faz biquinho porque eu sei que tá fim Já tô chapado qual é ator Quem me falou foi o teu olhar Quando o Aldair apagou a luz Eu te agarrer novinha, pode pá Te conquistei novinha, pode pá Eu te bifei novinha, novinha, novinha Eu te agarrei novinha, pode pá Te conquistei novinha, novinha, novinha Relaxa, você tá na minha, eu também te quero Larga de besteira, nossa casa é sério E me entrega logo o seu coração Já não aguento de tanta ilusão Você tá na minha, eu também te quero Larga de besteira, nossa casa é sério E me entrega logo o seu coração Já não aguento de tanta ilusão Eu vou pra aí porque a noite tá fria Se tá sozinha precisa de mim Pra te abraçar, pra te beijar Não faz biquinho, porque eu sei que dá fim Já tô chapando qual é a tua Quem me falou foi o teu olhar Quando o Aldair apagou a luz Eu te agarrei novinha, pode pá Eu te bijei novinha, pode pá Te conquistei novinha, novinha, novinha Eu te agarrei novinha, pode pá Eu te bijei novinha, pode pá Te conquistei novinha, novinha, novinha Eu te agarrei novinha, pode pá Te conquistei novinha, pode pá Eu te beijei novinha, novinha, novinha Começou novo duelo, Aldaí que tá mandando Começou novo duelo, Aldaí que tá mandando Morena jogando, loirinha jogando Parabéns novinha, tu ganha o troféu do ano Morena jogando, loirinha jogando faleсти novinha, novinha, novinha Parabéns novinha, tu ganha o troféu do ano Parabéns novinha, tu ganha o troféu do ano Dun-dun-dun-dun, dun-dun-dun-dun-dun Pra mim você é a número um Dun-dun-dun-dun, dun-dun-dun-dun-dun Pra mim você é a número um Começou novo duelo, Aldaí que tá mandando Começou novo duelo, Aldaí que tá mandando Morena jogando, loirinha jogando Vai, parabéns alfinha, tu ganha o troféu do ano Morena jogando, morena jogando Vai, parabéns alfinha, tu ganha o troféu do ano Morena jogando, loirinha jogando Vai, parabéns alfinha, tu ganha o troféu do ano Parabéns alfinha, tu ganha o troféu do ano Dun-dun-dun-dun, dun-dun-dun-dun-dun Pra mim você é a número um Dun-dun-dun-dun-dun, dun-dun-dun-dun-dun Pra mim você é a número um Acelerando, acelerando, vai Pra mim você é a número um Vai Balança, 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 balança Solta meu ceguei, vai Vai, vai, vai Amar, rambi, passar, gostei Mas agora eu não quero nem de graça Não dá mais É uma briga em cima da outra O moço não dá mais É uma briga em cima da outra Sai com as suas amigas pra lá Cuidado pra ela, não te dá perdida e vinha que me dá Sai com as suas amigas pra lá Cuidado pra ela, não te dá perdida e vinha que me dá Sai com as suas amigas pra lá Cuidado pra ela, não te dá perdida e vinha que me dá Amar, amei, passar, gostei Mas agora eu não quero nem de graça Não dá mais, é uma briga em cima da outra Ô moça, não dá mais, é uma briga em cima da outra Sai com suas amiga pra lá Cuidado pela noite, dá perdida e vinha que me dá Sai com suas amiga pra lá Cuidado pela noite, dá perdida e vinha que me dá Sai com suas amiga pra lá Cuidado pela noite, tá perdido e vinha que me dá Sai que eu sou as amigas pra lá Cuidado pela noite, tá perdido e vinha que me dá Alta e playboy, apertura o novo lideirão Amar, ame, gostar, gostei Mas agora eu não quero nem de graça Não dá mais Ô moça, não dá mais É uma briga em cima da outra Vocês, sai com suas amigas pra lá Cuidado pela noite, tá perdido e vinha que me dá Sai com suas amigas pra lá Cuidado pela noite, tá perdido e vinha que me dá Sai com suas amigas pra lá Cuidado pela noite, tá perdido e vinha que me dá Sai com suas amigas pra lá Cuidado pela noite, tá perdido e vinha que me dá Amar, ame Amar, ame Valeu Paz e Alda Sai que eu sou raza, vim cá pra lá Cuidado pra ela, não te dá peito e vinha que me dá Ela vai se acabar Com o bumbum balança É Alda e Playboy Faz o sinozinho da amizade Falou boy da potência Tamo junto hein Se tem baby eu to dentro, vendo ela dançar Ela vai se acabar, teu bumbum balança Se tem baby eu to dentro, vendo ela dançar Ela vai se acabar, teu bumbum balança Desce jeitinho, vai 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 E teu bumbum, bumbum, desce e balança O teu bumbum, 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 desce e balança O teu bumbum, 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 desce e balança O teu bumbum, 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 desce e balança E aqui dos paladão, vai Desce e balança É Alda e Playboy Joga na frente do paladão Vai 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 Se tem baby eu tô dentro, vendo ela dançar Ela vai se acabar, teu bumbum balança Se tem baby eu tô dentro, vendo ela dançar Ela vai se acabar, teu bumbum balança Balançando, balançando, mexendo Vai, vai E teu bumbum, bumbum, desce e balança O teu bumbum, bumbum, desce e balança Vai, vai, vai Repertório novo Real daí, Playboy Se apaixonou, se apaixonou Se apaixonou do jeito que o pai socou Se apaixonou, se apaixonou Se apaixonou do jeito que o pai empurrou Partimos pro motel e começou a cachorrada Botei ela de quatro, ela já tava pelada Ela agamou em mim porque eu sou louco na cama Sequência de soca, soca, sequência de toma toma tom, soca, 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 soca das novinhas, e ela fica molhadinha O que que tu fez que ela só pensa em você? O que que tu fez que ela só valha em você? Na verdade eu não fiz nada, só joguei na minha cama E comece só na sequência do Soca com o Toma Toma, soca, toma, soca, toma, 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 toma Toma, soca, toma, soca, toma, sequência de Toma Toma, soca, toma, soca, toma, sequência de Toma Toma, soca, 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 soca nas novinhas O que é que tu fez que ela só fala em você? Na verdade eu não fiz nada, só joguei na minha cama E comecei só na sequência do Soca com o Toma Toma, soca, toma, soca, toma, 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 toma Toma, toma que soca, toma, soca, toma, soca, toma, toma Soca, soca, toma, 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 toma Soca, toma, 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 soca, toma, soca, toma É o daí, playboy só socando, só nas novinha Soca, 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 adinha, soca, 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 adinha Soca, 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 adinha, soca, soca, adinha, soca, soca, adinha Só na malichinha Aí! Vai! Vai! Toca a mão pra cima e bate na forma da mão Fica atualizado, repertório novo do Playboy Hoje vai ter social, hoje é fora do normal As novinhas já tão louca pra beber, é imoral Quando chegou todo mundo, eu fiz logo uma contagem Tinha só cinco mulher e nove homens que viajam Hoje vai ter social, hoje é fora do normal As novinhas já tão louca pra beber, é imoral Quando chegou todo mundo, eu fiz logo uma contagem Tinha só cinco mulher e nove homens que viajam E aí! Vai! Mas olha o que que eu vou fazer pra ficar tudo na manha Se organizar, todo mundo transa Se organizar, todo mundo transa Transa, transa Todo mundo transa Transa, transa Todo mundo transa Mas o que que eu vou fazer pra ficar tudo na manha E hoje vai ter social, hoje é fora do normal As novinhas já tão louca pra beber, é imoral Quando chegou todo mundo, eu fiz logo uma contagem Tinha só cinco mulher e nove homens que viajam Hoje vai ter social, hoje é fora do normal E aí! Mas olha o que que eu vou fazer pra ficar tudo na manha Se organizar, todo mundo transa Se organizar, todo mundo transa Transa, transa Todo mundo transa Transa, transa Todo mundo transa Mas o que que eu vou fazer pra ficar tudo na manha Se organizar, todo mundo transa Se organizar, todo mundo transa Se organizar, todo mundo transa Foi uma da partida da gente Região, é Alda de Playboy Quem manda aqui sou eu Sou eu quem manda aqui Quem manda aqui sou eu Sou eu quem manda aqui Relaxa bebi Zão, vem senta aí em cima de mim Vem vem, senta aqui Vem vem, senta aqui E quem tem poder tem moral, quem tem moral tem conceito É por isso que nós é foda, tá daquele jeito Chega parando tudo, causando tumulto É um absurdo, é um absurdo Nós banca e volta a banca, não preciso nem dizer Nós é o menino que faz ela se lamber Ela senta em choque, pedindo socorro Pede o meu contato só pra me ligar de novo Porque quem tem dinheiro, come isso aqui E toda vez que ela me vê, ela me pergunta assim Quem manda aqui, quem manda aqui, quem manda aqui, quem manda aqui Quem manda aqui sou eu, sou eu quem manda aqui, quem manda aqui Sou eu, sou eu quem manda aqui Ela acha a bebezão, vem sentar em cima de mim Vem, vem, senta aqui, vem, vem, senta aqui Quem manda aqui sou eu, sou eu quem manda aqui, quem manda aqui Sou eu, sou eu quem manda aqui Ela acha a bebezão, vem sentar em cima de mim Vem, vem, senta aqui, vem, vem, senta aqui Faz um sinalzinho da amizade E quem tem poder tem moral, quem tem moral tem conceito É por isso que nós é foda Tá daquele jeito, chega parando tudo Causando tumulto, é um absurdo É um absurdo Nós banque, bota banca, não preciso nem dizer Nós é os menino que faz ela se lamber Elas entra em choque, pedindo socorro Pede o meu contato só pra me ligar de novo Porque quem tem dinheiro, come isso aqui E toda vez que ela me vê, ela me pergunta assim Quem manda aqui, quem manda aqui, quem manda aqui, quem manda aqui Quem manda aqui sou eu, sou eu quem manda aqui, quem manda aqui Sou eu, sou eu quem manda aqui Ela acha a bebezão, vem sentar em cima de mim Vem, vem, senta aqui, vem, vem, senta aqui Quem manda aqui sou eu, sou eu quem manda aqui, quem manda aqui Sou eu, sou eu quem manda aqui Ela acha a bebezão, vem sentar em cima de mim Vem, vem, senta aqui, vem, vem, senta aqui É pra balançar É Aldaí Playboy É Aldaí Playboy, especialmente pra todas as bambinas que gostam de rebolar até o chão Vai, 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 com o ritmo mexicano Vai, vai, não, não, vai, menininha Novinha do popo grande, quantos anos você tem? Eita novinha, tu tá rebolando bem 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 O Aldaí que te chamou, o desafio foi lançado pra aquelas que vão em cima, pra aquelas que vão embaixo E pra aquelas que vão embaixo E pra aquelas que vão embaixo E pra aquelas que vão embaixo Até embaixo, vai, 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 vai Olha menina, toda se exibindo Esse é seu momento, faz o que eu tô te pedindo Olha menina, toda se exibindo Esse é seu momento, faz o que eu tô te pedindo Vai contraindo Vai contraindo Eita novinha do popo grande, quantos anos você tem? Eita novinha, tu tá rebolando bem Eita novinha, tu tá rebolando bem Eita novinha, tu tá rebolando bem Eita novinha do popo grande, quantos anos você tem? Eita novinha do popo grande, quantos anos você tem? Vai contraindo, contraindo 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 Vai contraindo Vai contraindo Vai contraindo, mulher Vai, vai, vai Ela não tá de jet, tá bolada, perdida aqui na surra E traz menina que quer se envolver, vai balançar no bombom Essa é pras menina que tá querendo dançar Essa é pras menina que tá querendo dançar Aponta, aponta, aponta com o bombom Pô peru que tu quer dar, aponta, aponta, aponta Com o bombom Porque o que tu quer dar, 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 dar pra mim, vai Balança a cabeça pra lá Ela não tá de jet, tá bolada, perdida aqui na sul Entre as menina que quer se envolver, vai balançando o bumbum Ela tensa aqui que ela sobe e remete Vai balançando o bumbum, 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 bumbum 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 Vai balançando o bumbum Essa é pras menina que tá querendo dançar Essa é pras menina que tá querendo dançar Aponta, aponta, aponta com o bumbum Pelo que tu quer dar, aponta, vai, aponta Aponta com o bumbum, pelo que tu quer dar, aponta Aponta, aponta, aponta Aponta com o pompom, primeiro que tu quer dar Aponta, aponta, aponta com o pompom, primeiro que tu quer dar É o da Disney Boy